Juan Bernat recupera demialgia nos adutores da coxa esquerda e apurou a bola. Não será opção para jogar esta quarta-feira em San Sebastián, frente à Real Sociedad, na quarta jornada da fase de grupos da Champions. Já deixa seu like nesse vídeo e também seu comentário. E se inscreva em nosso canal, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do nosso Benfica. Nesse canal te deixaremos sempre atualizado de tudo. Continuando. O lateral esquerdo espanhol já falhara pela mesma razão o jogo em casa dos Chaves, sábado passado, na décima jornada da Liga, que os encarnados venceram por 2-0. Bernat não conseguirá, assim, voltar a jogar em Espanha, onde só vestiu a camisola do Valencia e de onde saiu. Em 2014, para os alemães do Bayern Múnich. Bernat, 30 anos, chegou ao Benfica em Agosto, por empréstimo do PSG até final desta temporada. Tem seis jogos com a camisola das Águias, 246 minutos de competição. A indisponibilidade de Bernat junta-se às de Neires, Alexander Bae e Cosso, extremo. Lateral direito e médio centro também estão lesionados. Falham este jogo das Champions e não só. Neires vai ser operada um joelho e volta só em Fevereiro. Bae e Cosso não jogam com a Real Sociedad e também devem falhar o jogo seguinte de campeonato, na Luz, com o Sporting. Coloque nos comentários o que você acha dessa notícia, pois a sua opinião é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te informo a qualquer momento sobre as últimas notícias do Glorioso. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!